Ribeirão Preto é a 32ª cidade em competitividade. Notícia compartilhada pelo Jornal Tribuna, no particular do WhatsApp, ontem, sexta-feira, 20 de novembro de 2020, ao meio-dia e 20 ao meio-dia e 20 ao meio-dia e 2, acho que é meio-dia e 2, por sinal, da tarde. O que vocês acham sobre isso? Tomara que seja pro bem, né? Porque Ribeirão Preto é uma cidade prestadora de serviço, já teve indústrias, enfim, tem uma saúde muito forte, tem o polo, o serviço de atendimento é prestadora de serviço, certo? Faculdades com o povo aguerrido, o que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, tem mais uma do Tribuna, acho que na bota, uou.